Nossas férias na Bahia, em Juazeiro, que nós temos ali o primo Jorge Benevides, o primo Eduardo Benevides, o já famoso Luciano Miranda Benevides, as cantoras Ana Beatriz Benevides e Maria Rita Benevides, elas são as animadoras da festa do dia. Olha que lindas as meninas, gente. A Maria Rita Menor é neta do Jorge Benevides, é filha sua? Sobrinha. Sobrinha, sobrinha do Eduardo, opa, cobriu aqui, sobrinha do Eduardo. Elas são as cantoras do dia. Aqui está o Boa Vida! E no modelo baiano de ser, né? Fala, deixa, ai que moleza! Muito bem, é isso, gente, olha, o espaço é maravilhoso, é área de lazer do condomínio do Jorge Benevides, que depois de morar em Salvador por muitos anos, decidiu, se aposentou e decidiu voltar para a terra. E então, ele se instalou aqui de volta na sua boa terra de Juazeiro. Então, aqui é a praia dos Benevides aqui, em Juazeiro. Olha eles aí, olha a praia, olha a praia, tem passeio de barco, já já vou dar um mergulho, eu sou dessas, né? Deja também vai mergulhar comigo. E é isso, está muito boa a nossa vida aqui, cada vez ainda melhora mais, né? Vou encerrar, estou encerrando. Bota eu, né? Essa sou eu, gente, então, estou curtindo essa vida maravilhosa aqui, As Margens do Velho Chico. Muito bom, né? Beleza!